Oi gente, beleza? Estão aí na área. Hoje é o nosso quarto dia de Japão. Estamos aqui na cidade de Zumo. O bairro aqui eu acho que é Hirata ou Unodome. Unidome, estamos aqui no nosso quarto dia. Chegamos aqui na terça-feira à noite. Aí só cansaço, jantamos. Na quarta-feira já começou a correria, fomos fazer alguns exames médicos. Na quinta-feira, prefeitura, fomos conhecer a prefeitura. Aqui é bem bacana, os brasileiros são muito bem recebidos, eles têm um trabalho aqui bem bacana. Para ensinar sobre lixo, curso sobre lixo, como tem que fazer a separação, o dia que passa. Não está ouvindo minha voz? Não, acho que está. Vai gravar uma só. Vocês estão ouvindo minha voz? Então, aí ontem, sexta-feira, a gente fez integração o dia todo na empresa. Aí já recebemos a notícia que a gente realmente vai trabalhar no horário noturno. Trabalhar bastante. Das oito e meia da noite até as oito e meia da manhã do dia seguinte. Trabalhar à noite. Aí hoje é o nosso dia, nós estamos de folga hoje. E amanhã à noite, domingo à noite, a gente começa a trabalhar. Hoje é dia sete, então amanhã, dia oito, nosso primeiro dia de trabalho. Estamos aqui andando pela rua do bairro onde a gente mora aqui. Vamos fazer umas compras, porque a gente ainda está sem carro, então vamos aproveitar para emagrecer um pouquinho, fazer uma caminhadinha. Estamos andando pela rua do bairro aqui. O bairro aqui é bem tranquilo. E tem bastante plantação, plantação de arroz, algum comércio. Mas é bem gostoso aqui. E aqui está um clima de friozinho. A gente está na beira da praia. Na beira da praia, assim, né? A praia acho que fica 20 minutos. Fica 20 minutos daqui a praia, onde nós estamos. Mas está um clima bem de frio, de chuva. Está chovendo, ó. A cidade é cercada de montanhas. Como vocês podem ver, é uma cidade bem bacana. Deixa eu tentar virar a câmera aqui, porque eu não sei como é que faz isso. Como é que faz? Como é que faz isso? Vamos aprendendo. Vamos aprendendo a mexer no celular. Não vira o celular, gente. Então deixa eu virar aqui assim, ó. Olha que legal, ó. Conveniência? Cadê a conveniência? Aqui é a conveniência, o Alonso. Aquele Viva ali é o mercado onde a gente está indo. Olha, só montanhas aos lados, coisa bonita. Olha que bacana. Eu quase estou sendo superado, com o carro. Esse é o bairro onde a gente mora. É pouco do bairro que a gente mora, né? Estamos chegando agora próximo ao comércio. A gente do Gustavo ali, ó. Só curtindo. Olha os carros aqui, gente, ó. Tem bastante carrinho pequeno, como esse carro branco, que vocês estão vendo aqui. E tem alguns carros, alguns carros, alguns carros também, né? Mas tem bastante desse carro pequeno. Acho que vai ser desse aí que a gente vai... Vai comprar. Porque são carros mais baratos, né? É o... Acho que é aqui o Key que eles falam. O Key. Key, na verdade. Keyzinho. Placa amarela. São carros um pouco mais baratos, né? É... Equivalente, mais ou menos, aí em torno de uns 5 mil reais. Um carro desse aqui, ó. Mais ou menos uns 5 mil reais um carro desse. Então vai ter que ser esse aí que a gente vai pegar, né? Porque a gente... A gente não tá aqui pra gastar. A gente tá aqui pra... Conhecer. Curtir um pouco. E um carro desse aí vai levar a gente... Todos os lugares que a gente precisar. Então é isso aí, gente. Um pouco do nosso... Do nosso bairro. Um pouco da nossa história. Tô amando isso aqui. A gente foi... É... No Yacinico lá. Muito bacana. Comer aquelas carninhas bem gostosas. Você coloca lá na grelha e... E come, né não? Muito bom, né, gente? Vamos, pessoal. Muito bom. E é isso aí. Tamo curtindo aqui. Comer um McDonald's aqui já. Comer um comido brasileiro com uma bela costela. Bom demais. Tá legal, né, Gu? Ótimo. Olha lá o mercado, ó. Esse é o mercado que a gente tá indo, ó. É o Viva, né? Eles falam que é Biba. Biba. Aí tem aí, ó. Mostros de gasolina. Isso aqui na frente, ó. Big Wash. Big Wash. É uma lavanderia de roupa. Aquele negócio rosa lá, se eu não me engano, é uma farmácia. Agora, vamos lá, ó. É isso aí, né? Beleza, gente? Ali é a lavanderia. Cadê a lavanderia? Dá a lavanderia. Dá a lavanderia aqui. E... Você vai lá, coloca a moeda. E a ajuda saindo. É isso aí, galera. Um pouquinho dos nossos primeiros dias aqui. Depois a gente faz mais algum vídeo aí pra vocês conhecerem um pouco dessa nossa rotina. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau. E aí, gente, beleza? Hoje a gente vai provar a nova Coca-Cola. Coca-Cola branca. Transparente. Transparente, né? Olha lá. A Coca-Cola Clear. Lançamento aqui no Japão. Vamos tomar, vamos ver o que a gente acha dessa Coca-Cola aí pra ver se é boa mesmo. Bora lá. Vai lá, Jéssica. Obrigada. 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 Será que é bom esse negócio? E aí, ó. Cheira? Cheiro de soda. É, foi de soda. Cheiro de soda. Um, dois, três e... Bora. Gosto de soda também. Nossa. Gosto de soda. Gosto de soda night, eu acho. Sem açúcar. Com o gosto de doçante. Uma Sprite. Sprite night. Diet. Tem um gostinho diferente no final. De gosto. De coisa night. Não, não. Não, não. Resumindo, não é boa. Pra mim, não. Ah, pra mim é boa. Não, é boa. Não, é boa, não é boa. O pessoal não achou que é Coca. É. É. Mas não tem gosto de Coca, não, gente. Não, depende. Às vezes tem gosto de Coca. Vai, dá uma lembradinha naquela bala de Coca. Isso, bota de Coca. Vai, vai. É, bota de Coca. Lembra um pouquinho. Não, pra mim é que tem gosto de soda. Legal. Mas beleza, gente, ó. Tá aí, ó. Aprovado. Logo mais chega aí no Brasil. Aprovado pra você? Pra mim, aprovado também. Não, pra mim não. Ah, nem pra provar. Dois contra um. Daqui a pouquinho eu cheguei no Brasil pra vocês provarem essa Coca-Cola Clear aqui. Beleza? É, isso, né? Porque tem umas coisas muito boas, não tem certeza não. Aqui tem aquela Coca-Cola, cereja. Cereja. Melão. Melão, Coca-Cola, pátria. Beleza, gente. Isso aí. Valeu, nossa opinião aí sobre a Coca-Cola. Tchau. E aí E aí E aí E aí